Pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um ciclo de entrevistas do portal Mais Vertentes, que iniciou ontem, na terça-feira, a segunda fase de entrevistas com os candidatos às prefeituras da cidade e região. Após uma série de entrevistas com até então os pré-candidatos, o portal começa agora o ciclo de entrevistas com os candidatos de São João Del Rey para discutir as principais propostas para o município de São João Del Rey. Nesta fase de entrevista, perdão, na última fase de entrevista, nós conversamos com 12 candidatos de seis municípios aqui da região. São João Del Rey, Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São Tiago, Conceição da Barra de Minas e Rezende Costa. O portal Mais Vertentes entrou em contato com todos os candidatos, incluindo aí de outras cidades aqui da região, mas cabe ao candidato e ao partido aceitar ou não o nosso convite. Portanto, nosso foco, a partir de agora, serão os candidatos e as cidades que tiveram participação aqui no portal Mais Vertentes, até para a gente ter aí uma continuidade do que foi já dito na primeira fase de palestras de entrevistas. As entrevistas, elas estão sendo transmitidas pelo Facebook do portal Mais Vertentes e pelo nosso parceiro a Rádio Império FM 104,9 ao vivo lá em Tiradentes. Após as transmissões, né, quem quiser ter acesso e rever essa apresentação, ela vai estar disponível no nosso portal, no Facebook e no nosso canal de YouTube. Serão, em média, uma hora a uma hora e meia, perdão, de entrevistas, sendo perguntas elaboradas aqui pela redação do Mais Vertentes e também pelos internautas que estiverem nos assistindo. O Mais Vertentes é um portal jornalístico online, cuja missão é orientar os cidadãos de São João Del Rey e região do Campo das Vertentes com um jornalismo sério, independente, investigativo e que visa promover bens noticiosos e de utilidade pública. Por sermos independentes, temos autonomia e, claro, espírito crítico que vai muito além de só informar. E por acreditar que a democracia forte é feita pela pluralidade que abrimos o espaço à exposição de ideias dos pré-candidatos e agora candidatos, as principais cargos executivos daqui da micro região de São João Del Rey e Vertentes. Queremos agradecer a todos os candidatos que participaram, que já confirmaram a participação e que estão participando. Quero agradecer a Rádio Império FM 104,9 de Tiradentes e também agradecer ao nosso intérprete, né, de Libras, o senhor Pedro, que hoje está aqui nos acompanhando a convite do nosso convidado Valdeci da Azapac. E por falar no candidato, quero agradecer mais uma vez a participação do Valdeci e dizer que o Valdeci do Santos Braga, nascido em 76 em São João Del Rey, estudou na escola professor Iago Pimentel e graduou-se em administração pelo Unipitã. Como músico, estudou no Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier e na banda de música Teodoro de Faria, sendo presidente da centenária banda de música Teodoro de Faria em 2017 e 18. Atuou como gerente de marketing e captação de recursos no hospital Nossa Senhora das Mercês e desde 2006 atuou na Azapac, Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, que é referência no atendimento aí ao paciente com câncer e também foi gerente da unidade São João Del Rey Ubar, além de coordenar a casa de apoio da Azapac, que oferece alimentação, hospedagem e transporte para todas as pessoas que estão em tratamento na cidade. Valdeci, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo aí a mais uma participação conosco. Adriano, eu que agradeço esse convite, né? Essa oportunidade de poder chegar ao São Joãoense, a população da nossa cidade, através do seu portal e da Rádio Império, para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso plano de governo, um pouco mais da história do Valdeci e o que ele deseja para, né? Junto com uma equipe técnica, oferecer para a população de São João Del Rey, através de uma administração, uma gestão participativa e transparente. Agradecer ao Pedro, que prontamente nos atendeu. Eu fiquei muito feliz que essa segunda entrevista você colocou a rádio, né? Para estar chegando às pessoas também, que é uma maneira de inclusão, né? Talvez a pessoa não tenha lá internet, um celular, um computador e na hora eu pensei, ó, o Adriano está trabalhando também numa área que eu defendo muito, que é a área de inclusão. E por que não, né? Ter o nosso amigo, o professor Pedro, aqui de Libras, para estar com a gente, para a gente poder chegar ao maior número de pessoas possível, para que todas as pessoas sintam-se abraçadas pelo nosso plano de governo e porque a gente quer propor uma gestão para a nossa cidade de São João Del Rey. Perfeito, Valdeci. Inclusive, a gente vai falar bastante de inclusão, que eu vi aqui no seu plano de governo, né? Um dos temas que você traz. E por falar em plano de governo, então nós temos aí o a coligação Transforma São João, né? Que é feito, foi feito por você, Valdeci Braga, pelo seu vice, Neymar Geraldo de Resende, né? E com a participação aí de outros especialistas na área, né? E para a gente começar a falar desse seu plano de governo, Valdeci, eu vi aqui, eu dei uma lida bem ampla no seu material, infelizmente, talvez pelo tempo a gente não consiga abordar todos os tópicos, mas eu quero depois, se você nos permitir, disponibilizar isso para os nossos leitores, no nosso canal ou nas suas redes sociais, né? E eu queria que você começasse a falar um pouco sobre as prioridades que você menciona no plano de governo, que você colocou aí como quatro prioridades que você tem. Adriano, ó, a gente pensou uma cidade, né? Que possa, em primeiro lugar, a maior prioridade é o cidadão, é a nossa população, sabe? E nós iremos colocar vários posts na internet aí, mostrando vários tópicos do nosso plano de governo, né? E uma questão muito importante do nosso plano de governo é o trabalho, a gestão e, principalmente, a gestão participativa. Nós queremos ouvir a população, nós queremos o que é prioridade para a nossa população, sabe? Nós sabemos aí de constitucionais, por exemplo, que é 25% na área da educação, 15% na área da saúde, mas isso são os mínimos constitucionais, não significa que eu só posso gastar 15% na área da educação, sabe? E pensando nisso, a gente também, a área da saúde, que é uma área que me incomoda muito, a fila de cirurgias, a fila de exames e, com tudo isso, a gente tem que ver o que é prioridade, as secretarias estando integradas, ouvir a população, as pessoas técnicas, e não adianta eu querer impor, né? Olha, eu quero uma cidade assim, desenhada, sabe? Ah, arquitetonicamente, a nossa cidade é linda, mas tem certas coisas que a gente poderia pensar de uma maneira, peraí, agora isso é realmente necessário? Nesse momento, é isso que a população espera do seu governante? Nesse momento, eu preciso realmente fazer essa obra? Esse local precisa disso? Outro local precisa? Sabe? É um exemplo mesmo na colônia do Marçal, será que realmente precisaria reconstruir, né, esses canteiros centrais da Avenida 31 de Março? Quanto está sendo gasto na Avenida 31 de Março? Será que aí, na região da Colônia, na 31 de Março, a população desse bairro não tem outras prioridades que afetam mais o seu dia a dia? Nós estamos chegando agora numa época de chuva. Qual que é a prioridade da população desse local? Nós sabemos e conhecemos muito bem os alagamentos da Avenida Luiz Jarola, os transtornos que a população desses bairros, Solar da Serra, Vila Rica, Colônia, passam? Será que realmente agora seria a hora de priorizar, refazer o que já estava pronto? Será que não teria que direcionar para onde realmente afeta a vida da população? Será que realmente é outros bairros da nossa cidade que precisam aí, que não tem calçadas? Será que realmente a gente não poderia colocar acessibilidade, calçadas nesses bairros que não têm calçadas? A gente precisa olhar para a cidade, Adriano, como um todo, sabe? Mas principalmente ouvir o que é prioridade para a nossa população. O que que o nosso povo precisa, sabe? O nosso povo precisa de mais avenida ou de uma cidade verde? O nosso povo precisa o quê? O que que agora está faltando? Essa pandemia veio para nos fazer repensar, mas não reinventar uma roda que já está inventada. Eu acredito que nós temos que desenvolver projetos junto à nossa população, buscar projetos pilotos que temos vários exemplos no Brasil para o desenvolvimento da nossa cidade. A gente tem que preocupar muito com o desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, mas eu acredito que o cidadão, o nosso plano de governo foca o tempo todo nisso e é um plano de governo que ele busquei especialistas, técnicos de várias áreas, porque eu acho impossível uma pessoa dominar todos os assuntos, ser técnico em todas as áreas, sabe? Eu acredito sim que um bom prefeito, um bom gestor, ele tem que monitorar, participar do planejamento, trabalhar com pessoas sérias e donas que queiram realmente contribuir com a nossa cidade. E isso nós temos hoje, servidores públicos, nós temos aí no poder público, tem pessoas que querem somar, tem pessoas que não querem saber de salário, de participar da gestão como funcionário, mas elas querem contribuir para o crescimento da nossa cidade. Perfeito, candidato. Eu vi aqui no seu plano de governo, você elencou aqui 13 áreas, né, de que a gente vai abordar aí ao longo da entrevista. Eu queria começar com educação, né? Eu vi aqui que você tem aí o desejo de valorizar o profissional da área de educação, e eu vi aqui que um dos tópicos que você cita é que você vai otimizar o acesso às creches municipais, além de concluir as que ainda não estão finalizadas. Isso, de fato, já está dentro da proposta? Já podemos considerar que as creches que estão abandonadas, que estão revitalizadas? Adriano, com certeza, sabe? Pra mim, eu tenho que ver porquê, que a gente escuta várias coisas, né? Não estou lá dentro ainda, tem que ver esses processos de licitação, porquê que as obras foram interrompidas, mas a gente vê muita placa na cidade, muito anúncio, com obra realizada com recurso próprio. E, muitas das vezes, aquela obra não é prioridade, aquela obra poderia ser feita em outro momento. Se a prefeitura tem recursos próprios, por que não terminar as creches inacabadas? Por que não terminar a obra da escola Damiano Fusato, que fica lá perto do parque de exposição, sabe? E outra coisa, mesmo terminando essas creches e escolas que foram recentemente inauguradas, tem que imobiliar, tem que contratar o pessoal, os professores, o pessoal técnico, educacional, toda a área, né? Da educação, pra estar atendendo a essa população. Então, nós temos que contratar essas pessoas, realização de concurso, concursos públicos, otimizar esse atendimento à população. E nós sabemos que o déficit em São João do Rio Reino, ele é muito alto. Mesmo com a inauguração de todas essas creches, nós não iremos conseguir atender a toda a população que precisa. As mães e os pais, eles precisam ter tranquilidade para poderem trabalhar, ganhar o seu ponte cada dia, mas sabe ele que, dentro dessas escolas, os espaços, as estruturas físicas, o ambiente de trabalho, o ambiente pro seu filho, nós conhecemos escolas na nossa cidade que elas não tenham base, porque é uma estrutura física adequada para que a sua criança possa brincar. Por exemplo, sabe? Nós temos escolas em São João do Rio Reino, que são casas alugadas por São João do Rio Reino, que a condição que oferece, tanto para o profissional da área de educação, quanto para as nossas crianças, não é uma condição ideal, né? Para você ter tranquilidade e que os professores possam realmente exercer a sua atividade de forma ampla, sabe? Na hora da recriação, na hora da alimentação. Então, nós temos que dar continuidade a esse processo e terminar. Isso é compromisso de governo. Terminar essas obras inacabadas, nós não entendemos por que elas começaram em governo passado e não foram terminadas. E, principalmente, quando a gente passa em certos locais da cidade e vê recurso próprio, recurso próprio, vídeo de recurso próprio. E aquilo, eu, por exemplo, não enxergo como prioridade certas obras em São João do Rio Reino. Prioridade, para mim, é aquilo que, de fato, atenda o nosso cidadão, tá? A outra coisa que nós temos em São João do Rio Reino são as creches de associações, as creches privadas, as ONG, né? Quantas creches nós temos em São João do Rio Reino que fazem um trabalho belíssimo e passam por dificuldades? Foi a sociedade, o bairro, que criou aquelas creches. Não tem que, a prefeitura não tem que querer essas creches para ela. E sai muito mais em conta para a prefeitura realizar parcerias com essas instituições do terceiro setor. Eu acredito muito que o terceiro setor, ele é parceiro de uma administração e ele, a maioria das vezes, o terceiro setor, as instituições que existem, são pessoas que elas estão indignadas, estavam inconformadas com o que a sua comunidade realmente está precisando e, através da sociedade civil organizada, montaram ali uma associação, uma entidade, uma associação, para poder sanar o que aquela comunidade está precisando no momento. Vários bairros de São João do Rio Reino, principalmente aqui no Tijuco, nós temos várias, no Seu Desmonte tem vários locais de São João do Rio Reino, nós temos creches da iniciativa privada, a gente, quando fala privada, o povo tem que entender, porque não é do poder público, né? São instituições filantrópicas, são instituições do terceiro setor, são associações que foram criadas para dar esse atendimento. Por que não firmar parcerias, buscar, incentivar, motivar, conversar, dialogar com essas pessoas dessas instituições para poderem oferecer mais vagas? O que vocês precisam para oferecer mais vagas? Vocês já construíram a estrutura física, vocês já têm um espaço adequado? Onde a prefeitura pode participar? A prefeitura pode participar destinando subvenções para pagarem os professores e a equipe educacional? O que a prefeitura pode fornecer para vocês? A outra coisa que me preocupa muito é o período integral, né? As festas precisam trabalhar de uma maneira que o pai possa ir trabalhar e voltar do trabalho, não tem que se ausentar do trabalho ou chegar atrasado, como eu falei na última live que tive com você, e para buscar o seu filho, sabe? Me incomoda muito, me incomoda muito sobre a educação inclusiva, apoiar mais a paz, São João del Rey, dar direito às mães que os filhos têm condições, que elas querem que frequentem a escola normal, né? O ensino básico saiu agora dia 6, 6 de outubro, esse mês, foi sancionada uma lei que dá liberdade de certas escolas escolherem se querem ou não a PNE, do Plano Nacional de Educação, se querem ou não aceitar, sabe? Então, quer dizer agora que a mãe que sabe, né, que quer que o seu filho tenha um desenvolvimento e nós sabemos que a educação inclusiva, muitas dessas crianças, dessas pessoas, conseguem sim ter um desenvolvimento intelectual, acompanhar, sabe? Temos lá as professoras apoio para isso e agora querem acabar, querem ter um retrocesso. Nós sabemos a importância das APAES do Brasil, da APAES de São João del Rey, mas nós também sabemos que muitas dessas crianças têm um intelecto, que elas têm uma certa dificuldade, uma certa deficiência ali, mas elas conseguem sim acompanhar, elas conseguem sim desenvolver projetos e agora saiu aí, que foi sancionada. E é um retrocesso. O Senado Federal, através de um senador lá, ele reagiu contra isso, falando que é um retrocesso. E é um retrocesso. A sociedade, ela tem que evoluir, é ir para frente. Por isso que o nosso slogan é ir para frente. Por que retroceder? Por que voltar atrás em decisões que estão beneficiando a nossa comunidade? Então, a educação tem muito a se fazer na educação. Nós temos escolas em São João del Rey que não tem manutenção, que não tem lâmpada, que não tem ventilador, que não tem área física. O professor, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter oportunidade de capacitar, tendo isso do órgão público, sabe? De bolsas oferecidas, de parcerias fechadas com os nossos ensinos superiores em São João del Rey, né? Por que não? Eles gastam muito do bolso deles, eles investem muito e precisam ser mais valorizados. Eu acredito que administrar uma cidade é muito mais do que administrar milhões, e sim administrar pessoas, gestão de pessoas, que são as pessoas que juntos iremos conquistar uma nova São João del Rey, uma São João del Rey transformada. E acredito muito que a base de tudo isso, a base de tudo isso está na educação. Há vários fatores que nós iremos tocar aqui durante a nossa conversa, você vai ver, é na educação que está o caminho. Então, falando até um pouco nessa questão de valorização dos professores, eu vi que o senhor comentou que, coloca aqui no seu plano, a articulação política para definir e valorizar, e a valorização, perdão, do piso nacional de educação aos professores de educação do município. O senhor sabe que o governo atual, ele anunciou em novembro de 2019 um reajuste de 31% para os professores, mas não cumpriu. Você está sabendo disso? Sei sim, Adriano. E também sei que dentro do próprio setor da educação, alguns técnicos defendem o proporcional, que eu não concordo, sabe? Tem pessoas que defendem que o piso nacional é para 40 horas, semanais. Qualquer professor que você conversar, se ele tem 24 horas semanais, é o que ele trabalha em sala de aula. Professores têm que preparar todo o seu material em casa, professores têm muito trabalho. Agora, online, por exemplo, nós não sabemos quanto tempo isso irá durar, se irá perpetuar sobre o próximo governo, a tendência parece que sim, porque enquanto não tivermos a vacina e o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas foram vacinadas, no Brasil, 210 milhões, em São João del Rey, 92 mil habitantes foram vacinados, que garantia que nós temos que o coronavírus acabou, né? Então, nós temos que pensar na pandemia, no pós-pandemia, no durante-pandemia. E eu defendo o piso nacional para os professores, porque eu entendo que o professor, ele trabalha muito além da sala de aula. O professor, ele não chega dentro da sala de aula sem uma preparação, sem um planejamento. É por isso que o tempo todo eu bato na tecla do planejamento, sabe? Então, o professor, ele precisa ser mais valorizado. Se nós não conseguimos chegar no teto nacional da educação, do piso nacional, que a gente chegue aí no que foi prometido, que a gente procure viabilizar. Eu vou te dar um exemplo, Adriano, como que a gente pode economizar e investir muito em educação, principalmente na valorização dos nossos profissionais. Nós pagamos muito aluguel em São João del Rey. Nós temos muitas escolas alugadas em São João del Rey. Nós temos muitas creches alugadas. Assim que nós terminarmos a construção dessas escolas e reforma de escolas que estão em determinado... No próprio distrito do Cajuru, é uma... Tem uma escola inacabada. São João del Rey tem também... Tem aqui outras que foram inauguradas. Parede. Nós precisamos de imobiliário, nós precisamos de pessoal técnico, pessoal da educação. Assim que a gente colocar todas essas vagas nesses prédios próprios, terminados, atendendo a nossa população, olha o quanto que vai se economizar, economizar, né? Na área da educação, que pode ser revertido, né? Para melhoria, tanto das nossas escolas, como buscar o piso para os nossos professores. É muita despesa, com muito aluguel nessa cidade. Essa cidade... E outra coisa, é uns preços que a gente não compreende. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu ainda não tenho como ter, porque as pessoas acham que político tem dinheiro para jogar fora, que campanha política é para desperdiçar. Então, a gente sabe que para eles alugarem normal é X, e para a gente que quer ser candidato é 3, 4 X. Eu estou com medo de eu não ter um comitê. Espero que a população entenda. Estou buscando. Mas dentro das condições que a gente tenha condições de pagar para estar atendendo a população. Se não, eu vou colocar uma mesinha na avenida, uma mesinha na Lei de Castro, uma mesinha no Tijuco, uma mesinha no Maduzinho, vou colocar comitê itinerante e vou atender a população que dinheiro não foi feito para rasgar. Sabe? A gente tem que valorizar o dinheiro. E aqui na nossa cidade se paga muito em aluguel, em todas as áreas, e principalmente na área de educação. Aí eu te falo uma outra forma. E, além dessas obras que a gente vai terminar, que vai economizar aluguel, as creches de associações, que eu te falei, né? Se bem que investir em aluguel, oferece condições para essas creches dobrarem o número de vagas e atender a população dos bairros, né? Oferece ali profissionais da prefeitura para trabalhar, equipe multidisciplinar, sabe? Equipes educacionais, as creches podem desenvolver um trabalho, além da área da educação, que é o trabalho social, sabe? Que é para isso que as instituições foram criadas. As instituições do terceiro setor são instituições da sociedade civil organizada, mas o imputo dela é social, é servido. Perfeito. Candidato, tem um ponto que o senhor coloca como na parte educacional, que é a viabilização, através de parcerias com o governo do Estado e escolas técnicas em nível de ensino médio, como uma forma de diminuir aí a evasão escolar, e possibilitando o adolescente e o jovem dar continuidade aos estudos. Você cita a viabilidade da criação de uma escola agrotécnica, de capacitação para esses jovens. Eu só tive uma dúvida, porque se há questão da evasão escolar entre os jovens, ela, na minha percepção, tá? Pelo menos olhando, assim, um pouco os estudos, ela está mais focada no jovem que está deixando a escola porque precisa trabalhar, e além de tudo você, né, você traz uma proposta de uma escola agrotécnica, que é muito focada em agronegócio, você acha que isso vai ser uma oportunidade aí de diminuir essa evasão escolar? Ô Adriano, tá me ouvindo? Ô, tô te ouvindo. Adriano, a escola agrotécnica, na verdade, lá no nosso plano de governo ficou só agrotécnica, mas são escolas técnicas e agrotécnicas. A agrotécnica, eu vou separar aqui os dois assuntos, que é o seguinte, andei muito pela zona rural e muitas das pessoas falam que é muito dispendioso sair três, quatro horas da manhã para vir para São João Del Rey, para estudar, e o homem do campo hoje, São João Del Rey, tem uma vasta área rural, grande, de grande produção. Nós temos fazendas aqui cinematográficas, nós temos fazendas de trigo no nosso município. Eu encontrei com carretas bitrem nas estradas rurais do nosso município, eu tenho andado muito pela zona rural e eu acredito que se eu tivesse começado em janeiro, eu ainda não teria terminado de andar essa zona rural de tão grande que ela é. Ouvindo essa população, eles me falaram muito que gostariam, que gostariam de uma escola agropecuária, uma escola agropecuária, como o ministro falou, e eu pensei na escola agrotécnica, que ela pode agregar tanto para o homem do campo, quanto para pessoas da cidade, que tem intenção de capacitar, de buscar aprender para trabalhar nessa área, sabe? Para desenvolver tecnologias. Eu descobri uma fazenda que foi comprada, um terreno grande, que foi comprado pela Universidade Federal, que era essa intenção. Então, por que não fomentar, buscar recursos junto ao governo federal, né? Para estar implantando essa escola, para atender os jovens, adolescentes dos distritos e também da nossa cidade. Nós temos aqui na nossa cidade, antigamente era São João dos Queixos, nós temos grandes vaticínios e hoje, hoje é tudo tecnológico, tem tecnologias, o homem do campo hoje usa muita tecnologia, olha os incrementos dos insumos agrícolas para aumentar a produtividade do homem do campo, também fomentar a nossa agricultura rural, a nossa agricultura familiar, né? O nosso agricultor familiar. E nisso depois nós vamos falar futuramente por que isso, o desenvolvimento de feiras, né? Na nossa cidade, sabe? E a outra coisa é fechar parcerias com a iniciativa privada, com o sistema S, né? Para que a mão de obra especializada na nossa cidade não vá embora. E que também o nosso jovem tenha uma perspectiva de futuro, sabe? O maior programa de incentivo que existe chama-se emprego. E quando a pessoa não tem perspectiva de futuro, ela, ó, eu já tenho que trabalhar, eu vou estudar para quê? Não tem oportunidade de emprego na minha cidade. Então, é tudo linkado uma coisa com a outra. A gente precisa aplicar muito em educação, para a gente ter técnicos na nossa cidade, para atrair grandes empresas, porque teremos mão de obra qualificada. Você escuta muito hoje, no geral, em São João Del Rey, de empresas, de pessoas, ó, eu tô precisando de pessoas assim, tô precisando de um técnico assim, tô precisando... E você não tem uma mão de obra qualificada. E você, com esse incentivo... Só um minutinho. Fique à vontade. Com esses incentivos, é, de escolaridade, das pessoas terem uma formação técnica, seja ela dentro da cidade ou no campo, quanto futuramente irá promover o crescimento, desenvolvimento econômico da nossa cidade. Esses jovens são o futuro de São João Del Rey. Nós precisamos acreditar, nós precisamos dar ferramenta para que esses jovens possam colaborar, contribuir para o crescimento da nossa cidade. E hoje, nós temos uma invasão no nosso município, perto de 65%. Nós precisamos ouvir esses jovens. E o que eu ouço por aí é o seguinte, ó, Valdeci, a gente vai estudar, não tem oportunidade, ou então eu preciso trabalhar, minha família não tem condições. Então, nós temos que desenvolver vários projetos que mantêm esse pessoal estudando, como bolsas, por exemplo. Nós temos aqui na nossa cidade, no Sistema S, eu tive um sobrinho que estudou lá durante... Na minha época, chamava segundo grau, né? Agora é ensino médio, né? O ensino médio dele. E ele foi capacitado para trabalhar numa empresa aqui da cidade, né? Como técnico eletricista. Hoje, ele faz engenharia elétrica na UFCJ e hoje ele é responsável pela manutenção elétrica dessa fábrica, que além de São João Del Rey, tem filial em cidade vizinha aqui. Então, nós precisamos trazer essa parceria do Sistema S, essa iniciativa privada para as nossas escolas públicas. Nós precisamos ter escolas técnicas, nós precisamos motivar o nosso jovem, que ele possa acreditar que ele tenha ali um futuro próspero, que ele tenha ali um... Ele vai poder ter um desenvolvimento econômico, social, que ele possa cuidar melhor da sua família, sabe? E nós precisamos disso no nosso município. Perfeito. Eu acho que o Pedro está com um probleminha aí de internet, mas deve estar voltando. Ah, voltou. Seja bem-vindo, Pedro. Valdeci, eu queria dar continuidade. Você já falou um pouco de inclusão e eu dei uma olhada nesse material seu de inclusão. Eu, particularmente, quero parabenizá-lo porque eu achei muito bem escrito e eu gosto muito desse trabalho de inclusão. Eu bato muito na tecla aqui no portal mais vertente sobre a falta de acessibilidade que nós temos na cidade. E eu vi que você colocou a questão de viabilizar medidas para que a prefeitura tenha servidores capazes de receber e orientar pessoas com qualquer tipo de necessidade especial, que seria uma, e também possibilitar a acessibilidade arquitetônica em todos os prédios públicos aqui da cidade. Eu achei fantástico as duas propostas, porque primeiro que o servidor público precisa mesmo entender e falar com qualquer tipo de necessidade especial. E agora a minha grande dúvida é, o IFAM será que vai permitir essa questão da acessibilidade arquitetônica na cidade? Eu quero te pedir só um minutinho para ver se eu melhoro uma coisa aqui, porque eu estou achando que está picando muito o Pedro e eu estou muito preocupado se as pessoas estão entendendo as libras. Então, vê se você consegue pôr para mim aqui o wi-fi aqui nesse, para mim colocar o cabo, o cabo de... Não, mas primeiro a gente coloca o wi-fi aqui. Aqui, não, aqui, 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 o wi-fi. Aonde que é que vai me colocar a senha? É só porque eu estou preocupado se as pessoas estão... Sim, está picando bastante o dele mesmo, deve ser a... Aí, vamos bater a senha... Ei, Pedro, aqui, não, deixa eu bater a senha do wi-fi que eu passo o cabo para lá. Não, o wi-fi desativado, ativa o wi-fi. Não, só ativar o wi-fi. Ah, se eu tirar vai cair, né? Não, é porque eu quero tirar esse para colocar o wi-fi lá, o cabo no Pedro, mas... Aí, isso, isso. Aí, clica aí. Deixa eu bater a senha. Ah, você já teve aqui em casa, né? Pessoal, quem estiver nos acompanhando pela internet, também quiser fazer perguntas para o candidato, fiquem à vontade. Ah, o senhor tem que me ajudar, porque eu sei que isso aqui não é meu. Eu acho melhor ele ficar do seu lado, lá atrás do seu lado. Mantenha o computador dele, a tela fica horizontal e põe ele do seu lado. Põe ele do meu lado? É porque dois computadores, eu estou achando que está pesando a minha internet, Adriano? Tá bom. Eu vou colocar ele do meu lado. Ele tem, fica à vontade. Só um minutinho, então. Ah, tá. Então, pronto. Aí, Pedro, vê se está pegando você. Vê se você consegue, Pedro. Não, não fecha aí, não, por enquanto. Não fecha? Pode fechar. Aí, Pedro, dá para você traduzir? Dá? Ah, então tá, Adriano. Acho que eu vou preferir assim, porque eu estou achando que está picando muito o Pedro, tá? Eu entendi bastante o que você falou da última pergunta, sobre a inclusão, né? Já estou fazendo isso hoje na nossa live aqui com o Pedro, em teto de Libras, e sobre o arquitetônico em São João Del Rio. Ó, sendo eleito prefeito, uma das coisas que me incomoda muito é o gabinete do prefeito, para atender a população, no andar de cima, com aquele prédio que foi projetado, né? É um prédio que, na época, não tinha essas normas técnicas que nós temos hoje, não tinha também essa preocupação com a inclusão, né? O atendimento à mobilidade urbana, a mobilidade das pessoas com dificuldade de mobilidade, por exemplo, com deficiência. Então, a primeira coisa que eu pretendo é colocar o gabinete do prefeito no andar de baixo, se possível, ali na porta da entrada da prefeitura, algum lugar ali na parte de baixo, para que a população tenha acesso ao prefeito, né? E qualquer pessoa tenha acesso ao prefeito que não passe certas coisas que eu já presenciei, já vi, de serem carregadas, né? Até o andar de cima, ou então querendo carregar a escada, e o risco de acidente daquela escada, na escada de um cadeirante, carregar numa cadeira de rota, é muito grande, sabe? Então, eu quero, através da Câmara Municipal, implementar um projeto de lei que os prédios possam ter pessoas como o Pedro aqui, em crédito de livros, e também dar toda a acessibilidade, né? Então, a Câmara Municipal, por exemplo, alguns prédios públicos, eles vão ter que ter adaptação de rampas, elevadores, sabe? Nós temos que repensar essa cidade nossa. Se possível, um monte de lugar. Ah, não tem condição de atender a população nesse prédio aqui. Vamos buscar um outro prédio. As secretarias de São João do Rei aqui em São João, é tudo alugado, não é prédio próprio. Aluga um prédio que dê, que dá condições de acessibilidade a essa população. Nós temos fábricas aqui de São João do Rei mudando para outros locais da cidade, sendo construídos. Quem sabe a gente consegue negociar, conversar, comodar, alguma coisa ser feita, que essa fábrica não tem andares, é plana. Quem sabe lá pode virar todas as secretarias, diversas secretarias da nossa cidade. O que não podemos é excluir parte da sociedade, deixar de fora, deixar ela sem participar, porque tem uma escada, porque não tem uma rampa, né? A lei brasileira fala que tem que ter acesso, tem que ter adaptação, então por que não adaptar, sabe? Então a gente tem que cumprir a lei, essa que é a verdade. E nós, como prefeitura, temos que ser exemplo, você entendeu? Eu, sendo prefeito, eu quero ser o exemplo do servidor em São João do Rei. Eu tenho que ser o que vai cumprir todos os seus horários, tenho que estar na prefeitura trabalhando, se o lugar do prefeito é na prefeitura, tenho que estar na prefeitura trabalhando, sabe? Então eu acredito que não é difícil fazer isso, não. Eu acho que falta vontade. Ah, mas conversa com o infanto, não vamos descaracterizar nenhum imóvel aqui de São João do Rei, não. Sabe? Vamos fazer adaptações. Vou te dar um exemplo aqui, então. As igrejas de São João do Rei, de 200 anos aí, mais de 200 anos, né? Aquela lá pra gente tirar o AVCB do Rua Bombeiro, fala que a porta tem que abrir pra fora. Quem é que vai obrigar as igrejas aqui de São João do Rei a pôr as portas pra brilhar pra fora? As igrejas foram construídas numa época que era a vela, nunca pegou fogo, vai pegar fogo agora? Você entendeu? Era a vela, as missas, gente. Não tinha nem luz. Os luzes eram tudo na vela. Vai pegar... Quem é que vai fazer a matriz no São João do Pilar, né? O São Francisco, vai botar a porta pra abrir pra fora, que é aquelas portas anti-chama, fogo? Aquelas portas de meio uma tonelada que pesa aquela porta lá, 500 quilos. Não sei nem o quanto pesa aquilo. Então, Adriano, tudo tem que ser diálogo. Mas a prioridade tem que ser o cidadão. As igrejas não adaptaram? Elas não construíram entradas laterais pra que a pessoa com mobilidade reduzida não precisasse subir pela escada e entrasse pelas entradas laterais com rampas? O comércio não colocou rampa pras pessoas serem atendidas? Por que não os prédios públicos, que têm que ser exemplo, não ter adaptações pra atender essas pessoas? Por que excluir essas pessoas? Nós não queremos, no nosso governo, nenhum cidadão excluído. Nós não queremos administrar para as pessoas, né? E atendê-las como para dar dignidade à pessoa. Ela não tem que se adaptar ao poder público. O poder público tem que se adaptar pra atender toda a nossa população. Excelente, Valdeci. Eu quero até, mais uma vez, reforçar aqui que a parte de inclusão do projeto está muito bem elaborada. Inclusive, vocês estão até colocando de pistas de rolamento pra cadeirantes, em várias partes da cidade, com acessibilidade nos pontos de ônibus e táxis. E em parceria... Eu quero te falar uma coisinha que me incomoda muito. Espero que as próximas passarelas... As pessoas, essa empresa que ganhou a licitação das passarelas, elas realmente chamem um cadeirante pra passar nessas passarelas. Sabe? Tem passarelas que foram feitas em São João del Rey que tem um poste no meio caminho. Tem passarelas que a rampa não tem a inclinação adequada que dê segurança a esse cadeirante de descer com a cadeira de roda dele. Ou é estar achando que cadeira de roda tem freio ABS. Não existe isso, não. Então, as pessoas que estão realizando essas obras em São João del Rey, que são muito importantes, nós precisávamos mesmo dessas passarelas, mas que as coisas sejam revistas e que as pessoas se coloquem num lugar do outro. Ah, olha, várias instituições aqui de São João del Rey não é muito difícil arrumar uma cadeira de roda, não. Arruma uma cadeira de roda e tenta andar nela ali. É diferente a pessoa que tem mobilidade e qualquer que não tem, é diferente. Mas já serve de exemplo. Não tá bom, não? Chama aí. Nós temos muitos amigos aqui de São João del Rey que estão por aí. Aqui. Não precisa nem chamar, Adriano. Basta seguir as normas técnicas. Se seguissem as normas técnicas, a gente não estaria vendo passarela aí em São João del Rey, tipo da rodoviária nova, que não cabe uma cadeira de roda. Aí a gente vê umas pessoas que põem lá a cadeira de roda. Aí não passa ninguém. Ela não consegue. A mão dela não consegue. Ela vai bater nos ferros lá. É, tem razão. Candidato, falando um pouquinho agora de assistência social. O senhor fala aqui no seu plano que você vai buscar aí melhorar a logística das equipes multidisciplinares e ofertar capacitação continuada aos específicos funcionários públicos. O que o senhor quer dizer com logística das equipes multidisciplinares? Adriano, eu acompanho essa questão há muitos anos, porque onde eu estou a instituição também é assistência social. E me incomoda muito quando muda um governo, muda a representatividade da população, porque um prefeito recebe uma procuração em branco, sua pública, para te representar, para administrar por você os recursos que são seus, que é da população. E às vezes nos CRAS, no CREAS, várias coisas em São João Del Rey, termina com o governo. E o projeto, ele demanda um certo tempo para ser implantado. A equipe multidisciplinar, os psicólogos, assistentes sociais, demora um certo tempo para entender e para estar acompanhando aquela comunidade, no que realmente aquele bairro precisa. O profissional que ali está, ele precisa de uma certa valorização, uma capacitação, ele precisa desenvolver, dar continuidade ao seu trabalho. Você imagina, você imagina, eu ganho essa prefeitura, estou lá 1º de janeiro e não tem continuidade na instituição que eu estava como gestor até pouco tempo. Ela acaba, acabou. Não, além de treinar, de capacitar as pessoas que lá estavam comigo, elas já estão dando continuidade. porque eu já estou afastado de lá há mais de dois meses. Você entendeu? E a gente precisa dessa continuidade, essa logística. Nós precisamos de equipes multidisciplinares que realmente atendem e atuam na realidade daquele bairro, daquele distrito. às vezes você gosta de giló, mas eu não gosto. Mas nós dois precisamos almoçar, nós dois precisamos jantar. Você entendeu? Então, o profissional multidisciplinar, assistente social, psicólogo, o educador físico, as oficinas, nós temos diversos programas na área da assistência social, Adriano, que pode vir em recurso federal, sabe? No idoso, nas diversidades, na infância, na juventude. grandes projetos podem ser capacitados na nossa cidade e tem recursos federais para isso. A gente não precisa estar destinando muita verba, a gente tem como captar esses recursos via governo federal. Eu acredito que a assistência social vai muito além de assistencialismo e de assistência social. Eu acredito, não sei se vamos mudar ou não, mas eu acredito no desenvolvimento social. Sabe? A gente não precisa estar em certo bairro e dar uma cesta básica àquela família o resto da vida. A gente pode buscar cursos, capacitar aquela família, fazer ela se tornar uma empreendedora individual, um meio, um microempresário, capacitar para que ela possa trabalhar, uma mão de obra técnica no nosso comércio, em indústrias, geração de emprego e renda. A gente precisa, sabe, atender a população naquilo que ela precisa, na hora que ela precisa. mais para isso, nós precisamos de equipes multidisciplinares, pessoas técnicas, capacidades, e uma coisa que, para mim, falta muito, a valorização desse servidor público, ouvir esse servidor público, colocar metas, planilhas, objetivos, acompanhar de perto o desenvolvimento daquela sociedade, daquela comunidade, daquele bairro, daquela zona rural. Nós precisamos, efetivamente, estar ao lado dessa população, sabe? Mas, para isso, é necessário uma coisa que, hoje em dia, está muito difícil, que é o tal do ouvir e o tal do comunicar, né? As pessoas parecem, então, além de serem muito individualistas, as pessoas precisam respeitar mais o outro, se colocar no lugar do outro. Eu não preciso ser seu inimigo, Adriano, se eu divergir de você em alguma ideia. As divergências é que faz a gente chegar num denominador comum. Nós podemos, sim, achar ali uma solução para um determinado problema sem discutir, sem ofender, sem brigar, sabe? Não é porque fulano pensa A, fulano é da religião B, fulano tem opção C, que ele não serve. Não. Ele tem o direito dele de ter os seus pensamentos, as suas crenças, sabe? E a assistência social, ela precisa acolher o cidadão. Mas, além de acolher o cidadão, ela precisa buscar políticas públicas que façam com que aquele cidadão se desenvolva. O desenvolvimento daquela comunidade, sabe? É como você está fazendo um tratamento psicológico. O psicólogo ou o psiquiatra, ele quer que você resolva os seus conflitos. Ele quer que você se conheça, que você se aceite, que você entenda o que você está passando e juntos ali buscar com que você consiga seguir em frente a sua vida. Não é porque teve um problema ali que acabou, não tem jeito. Esse negócio de não tem jeito, Adriano, para mim, na área que eu trabalho, na área que eu trabalho, eu não consigo compreender como tem pessoas que pensam assim, ah, isso aqui não tem jeito, ah, isso aqui não dá para fazer. Eu não consigo entender isso não, viu, Adriano? De jeito nenhum. Tá certo, Valdeci, tá super certo. Falando um pouquinho de saúde, a gente agora vai, continuando ainda na sua área de conhecimento, eu vi aqui que você fala bastante em ampliar a cobertura do programa de saúde básica, junto ao Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, além de parcerias com as faculdades de medicina. Um outro tópico também que você aborda é trabalhar junto com os hospitais e instituições filantrópicas da cidade, fortalecendo a parceria público-privada entre a Secretaria Municipal e a Saúde, tentando aí aumentar a realização de exames do SUS. E aí também tem um outro tópico, que só para complementar que eu acho que os três fazem sentido, é realizar aditivos contratuais e parcerias com recursos para custeio do Teto Mac. Aí eu fiquei com uma dúvida, porque, assim, isso já não acontece no município? O dinheiro não viria para cá, por exemplo, só para as duas casas de saúde da Santa Casa e o hospital, por exemplo? Adriano, a Santa Casa com o hospital, elas têm uma contratualização com a Secretaria de Saúde, uma pactuação dos serviços oferecidos. A nossa região de São João do Rei, ela é micro-região. A nossa macro-região, a gerência da nossa região é a cidade de Barbacena. E nós, aqui em São João do Rei, eu acredito que futuramente, com investimentos, principalmente na área de urgência e emergência, captação de profissionais, parcerias com as universidades aqui de São João do Rei e ensino superior, nós podemos buscar preparar a cidade para futuramente virarmos uma macro-região, porque nós atendemos diversos municípios aqui em volta, muitos deles não têm uma rede hospitalar como nós temos aqui e dependem de São João do Rei. E hoje, por exemplo, na Santa Casa de Misericórdia, nós não temos uma maternidade de alto risco, nós precisamos investir nisso. O hospital Nostal das Messeis, ele é alta complexidade em ortopedia, mas muito ainda pode-se fazer e há de se fazer. O que as pessoas, às vezes, não entendem é o seguinte, as casas de saúde já foram construídas, já estão aí, sabe? Um sonho de todo mundo ter um outro hospital, um hospital público, é, sabe? Mas nós temos condições para isso. Quantos milhões, bilhões irá custar uma construção e depois a manutenção de funcionários públicos para essa nova casa de saúde que muitos defendem? Se hoje, nós já temos um orçamento totalmente comprometido que, pelo visto, pela análise de técnicos, tem que se fazer o julgamento, tem que se planejar melhor na nossa cidade, que não cabe gasto de uma agulha, né? Então, as pessoas, às vezes, têm que ver a cidade, né, como uma empresa, uma gestão mesmo. Se nós temos essas casas de saúde, por que não pactualizar com elas contratos que ofereçam lá na área de ortopedia, na área de cardiologia, nós temos que mandar para fora de São João del Rey, pediatra, que é uma grande demanda em São João del Rey, né? Às vezes, as pessoas acham, ah, de noite eu preciso de um pediatra. Criança não escolhe a hora para ficar doente, não, Adriano. É sábado, domingo, dia santo, feriado, meio-dia, uma hora da tarde, madrugada. Então, não é só plantão pediátrico. As pessoas, às vezes, querem plantão pediátrico na UPA. O plantão pediátrico da UPA já passou da hora. Esse aí, já está atrasado. Mas nós precisamos de muito mais. E se a coisa for muito grave e a gente precisar de uma cirurgia, a gente precisar de um outro pediatra para estar lá nas casas de saúde acompanhando. Aí ele vai sair da UPA, vai para a casa de saúde, chega uma outra criança, não tem um pediatra lá porque ele acompanhou aquela criança para a casa de saúde. Sabe? Então, a gente tem que pensar, é complexo a área de saúde. Eu, tenho uma certa experiência, trabalhei alguns meses na área administrativa do hospital. As pessoas não imaginam o que é manter uma casa de saúde aberta. Sabe? As duas casas de saúde de São João do Rei geram em torno de mil empregos diretos. Diretos, não estou falando dos indiretos, dos fornecedores, de todos que fornecem ali para a casa de saúde. Quanto que você acha que custa aquele caminhão de oxigênio que vem toda semana abastecer o hospital e o centro da casa? É muito caro. A prefeitura tem condições de manter isso? Então, faça contratos, busque recursos federais. O que está voltando na nossa cidade, a meu ver, é gestão, é transparência. Nós acompanhamos aí o que os deputados enviam para São João do Rei, o que chega. Aonde foi aplicado? Eu tenho o direito de saber aonde foi parar tantos milhões que enviaram para São João do Rei. Ah, é tudo para o Covid? Ah, mas está. Eu não fiquei sabendo nenhuma hora de todos os leis desocupados de Covid. Então, espera aí. Se nós temos aqui reserva, por que não fazer as cirurgias, os exames? Conversa com a população. Eu estou andando pela cidade, eu estou andando pelos bairros, estou sendo bem recebido, estou conhecendo pessoas que estão há anos esperando cirurgia, há meses, anos esperando o exame. Nós estamos no outubro rosa, qual a política pública de prevenção nessa cidade se o mamófito está quebrado, não conseguem realizar a mamografia? Eu luto ali só há anos oferecendo prevenção para a população. A nossa instituição foi criada para atender a pessoa que já está com câncer, mas nós lutamos na prevenção e a nossa administração tem que pensar nisso, porque se você atua na prevenção, nos PSF, nos postos de saúde, equipe capacitada, vai visitar como as meninas já visitam as famílias, você vai gastar muito menos com saúde, você vai poder investir ou gastar com saúde com quem realmente precisa num caso de urgência. Nós precisamos de cirurgiões na nossa cidade, nós não temos cirurgião oncológica, você tem um exemplo que é a minha área, tem que buscar fora, a pessoa tem que viajar. Quantos contratos que a Secretaria Municipal de Saúde, através de uma gestão transparente, aplicando os recursos onde realmente é necessário, e deixando as pessoas técnicas trabalharem. Posto de saúde, UPA Hospital, precisa de pessoas técnicas, a gestão, as pessoas do administrativo, nós precisamos de informatização, nós precisamos desenvolver tecnologia, nós vamos buscar parcerias com as universidades, faculdades, São João do Rei, e desenvolver sistemas que maximizam. Eu vou te dar um exemplo, a instituição que eu dirijo, oito anos atrás, ela tinha 40% a mais de funcionários que ela tem hoje. Hoje, nós reduzimos lá de 40% a 50% dos funcionários informatizando a instituição. E com isso, nós conseguimos crescer a instituição em quase 800%. E com isso, nós ampliamos os atendimentos em quase 1.000%. A gente não conseguia atender, anos atrás, 50 pessoas. Hoje, nós atendemos quase 500 pessoas. você entendeu? Então, tudo isso é desenvolvimento, é tecnológico, é gestão, é transparência. E saúde, a gente tem que trabalhar na prevenção. Um exemplo para você, alguns anos atrás, quando a associação começou, casos de câncer do colo do útero quase não tinha em São João do Rei, porque tinha um programa vivo de prevenção, exames preventivos. Hoje, tem vários casos de câncer do colo do útero, tem mulheres novas perdendo a vida, porque não tem prevenção na nossa cidade. As pessoas não se preocupam, não se colocam no lugar dessas mulheres. Isso me incomoda, isso dói dentro de mim. Se falarem comigo assim, não adianta você ser prefeito, que não tem jeito. Eu não quero ser prefeito. Não tem como fazer, isso não existe, isso não vai acontecer. Eu não quero ser prefeito. Eu sei que tem jeito de fazer. Isso me incomoda muito, em pleno mês de prevenção do câncer de mama, e as mulheres não têm mamografia. E isso não é no outubro, não, é o ano inteiro. É o ano inteiro. Mas a mulher chega num ponto de perder a mama, aí tem que trabalhar a autoestima daquela mulher e talvez aquilo poderia ser resolvida com uma cirurgia pequena, sabe, que não precisava retirar tudo se fosse detectado precocemente. E isso separa todas as áreas de saúde, do tratamento do homem, da mulher, da criança, começa na base, na prevenção. A hora que nós investimos mais em equipes de saúde, nos postos de saúde, para realmente dar atendimento a essa população capacitada e pôr no posto de saúde quem é da área, a população terá outro atendimento. Exato. Perfeito, eu acho que concordo com o senhor em tudo que você contou, mas eu queria voltar nessa questão, porque eu vejo aqui muita, no plano do senhor, bastante questões de parceria junto à Santa Casa e ao hospital. E eu ouço muito da população, você acabou de falar de transparência, a falta de transparência dessas duas casas relacionada à prestação de contas, inclusive dos recursos que vieram dos nossos deputados, inclusive do deputado doutor Frederico. Então, existe sim, isso é fato, duas questões. Não vou chamar de não atendimento, mas assim, a dificuldade de atendimento dessas duas casas de pacientes que vêm do SUS, e nós sabemos que aqui na cidade é histórica a máfia dos médicos dentro dessas duas casas que não deixam aí novas pessoas entrarem. Como é que o senhor, como prefeito da cidade, como é que o senhor pensa em administrar essas duas situações? Porque assim, existem recursos públicos que vão vir para essas duas casas que, diferente da UPA, que tem que prestar contas, isso vai para o portal da transparência, essas duas casas não prestam contas. Então, como é que o senhor pretende administrar isso no sentido como prefeito, já que o senhor não tem uma gestão dentro das casas? E como é que o senhor também pensa em olhar essa questão do acesso à pessoa do SUS dentro dessas duas entidades que não tem, que teoricamente não, né, tem aí limitado o atendimento para esse cidadão? Adriano, primeiro a gente tem que ter dentro da Secretaria de Saúde uma pasta, uma pessoa técnica que acompanha toda essa prestação de conta, essas planilhas. Se eu contratei mil cirurgias na Santa Casa, eu preciso de prazo, prazo, né, para que eles cumpram essas mil cirurgias. É 90 dias? É 30 dias? É 60 dias? O repasse foi feito? Você entendeu? Então, por exemplo, muito se chegou de dinheiro para a nossa cidade por Covid. Chegou para as outras áreas de cirurgia eletiva, chegou também. E a própria Secretaria Municipal de Saúde tem que monitorar e acompanhar isso. Tem que cobrar. Se o recurso é público, cabe à Casa de Saúde prestar conta do recurso público. Nós temos uma outra dificuldade também que não é das Casas de Saúde e sim da gestão que foi implantada no Estado que chama o SUS difícil, né? Que chamam de SUS fácil, mas é SUS difícil. Acontece o seguinte, tem pessoas na nossa cidade que vão parar lá no Triângulo Menino. Lá no Norte de Minas. E tem pessoas de lá que vêm para cá. Então, o próprio acompanhante familiar para acompanhar às vezes não tem condições, é difícil. Então, tem que ter uma gerência, tem que ter um planejamento, isso nós temos que buscar com articulações do poder público com a nível estadual e federal para articular para que essas Casas de Saúde atendam a nossa região. Sobrando vaga, tem de gente de fora, né? Mas, na verdade, é uma fila, né? Que parece que é uma coisa louca. A gente não tem transparência se chegou primeiro aquela pessoa antes do nosso cidadão aqui do nosso município. Outra coisa que a população precisa entender é que essas instituições, elas são privadas. Mas, já que elas são privadas e elas têm um título de instituições filantrópicas, significa que elas estão ali, né? Por amor, para a pressão de serviço à sociedade. E se esse recurso, seja ele federal, estadual ou municipal, essa Casa de Saúde deve ser satisfação. Só que nós temos que ter uma gestão, um secretário de saúde forme, firme, você entendeu? Que realmente esteja disposto a cobrar. Se a Casa é privada, entendo eu, como você falou dos médicos. Ó, doutor, ó a Casa de Saúde, eu estou com duas mil pessoas na fila de cirurgia. Quantos meses? Valdeci, um ano? Seis meses? Quanto que fica? Tanto? Então, nós queremos. Houve uma quebra de contrato ali, não está realizando 10, 15, 20, 50, sem cirurgia por mês, houve quebra de contrato. Houve quebra de contrato, tem que cobrar dessa Casa de Saúde a multa contratual, enche um ônibus de gente aqui, contrata a Casa de Saúde Barbacena. A de Belo Horizonte, aonde que for, mas opere esse povo, trata dessa população. Nós não podemos ficar refém, não. A preferência tem que ser o desenvolvimento aqui dentro da nossa cidade, porque essas Casas de Saúde são grandes geradoras de emprego. São grandes geradoras de emprego na nossa cidade e são muito importantes. Só que não adianta a gente ficar brigando com essas Casas de Saúde, achando que é isso, achando que é aquilo. Qual a necessidade? O que está faltando aí? Ó, Valdeiro, eu vou te falar a experiência própria. A tabela do SUS tem 20 anos que não é atualizada. Eu trabalhei no hospital, eu sei disso. Entendeu? O médico não ganha aí. Você vai estudar para a medicina, seis anos, fazer mais o seu quê, curso, pós, isso e aquilo. Você vai operar uma pessoa, abrir uma pessoa de hélia para ganhar 120 reais. Você entendeu? Horas de cirurgia, risco, você pode responder, processo, você fez alguma coisa errada, claro que médico não quer fazer nada errado. Aí você tem uma necessidade, você tem uma sala de espera, aí você tem um enfermeiro, pega um enfermeiro. Como que você... Que milagre é esse? É que eu já te falei, dinheiro não é para ser julgado fora, mas as pessoas precisam ser valorizadas. Você é um jornalista aí, eu posso falar que o seu serviço não vale nada? Eu sou um administrador, vai virar para mim que não vale nada? Então, a gente precisa rever, rever contratos, conversar com as casas de saúde, fazer exigências, pedir planilha, elaborar plano de trabalho para estar atendendo essa população. Mas o mais importante é o monitoramento, é o acompanhamento, é a gestão transparência. Se a Secretaria de Saúde, através de um deputado, colocou 9,9 milhões, 9,9 milhões, colocou dentro do São João Del Rey, destinou tantos milhões para Santa Casa, tantos milhões para a UPA, tantos bilhões para o hospital, esse dinheiro não pertence à Casa de Saúde. Esse dinheiro pertence aos nossos impostos. Então, esse dinheiro, eu quero saber, foi feito com ele. Você entendeu? As pessoas precisam realmente de uma transparência, de uma gestão pública, de uma gestão participativa, mas a nossa população tem que ser atendida. O que está acontecendo? Você entendeu? Porque se não, o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar dois ônibus por dia, vou levar o povo para operar em Belo Horizonte, em Babacena, o que é importante é que a nossa população seja atendida. Mas eu acredito, sim, que tem conversa, que a gente tem que ouvir os dois lados, tem que saber o que está acontecendo, sabe? Porque manter uma casa de saúde, Adriano, é muito caro, sabe? As pessoas não sabem. O meu sobrinho sofreu um acidente de moto uma vez, colocou parafuso na perna inteira, hoje está andando. Uma cirurgia dessa, só de material, que fica lá no hospital, que eu trabalhei lá dentro, que fica lá, se usar paga, se usar não paga, foi usado perto de mais de 50 mil reais, de pratinas, de parafuso, de tudo. Quem é que cobre isso? Então, as casas de saúde, elas têm um gerenciamento, eu vou te falar uma coisa, aonde eu trabalhei, na época que eu trabalhei, a população pode até não entender, mas eu tenho propriedade para falar isso, sabe? é muito difícil manter uma casa de saúde aberta. Cada cidadão dispende recursos ali de profissionais, materiais, de insuntos, que é muito caro manter. Uma casa, um exame de colonoscopia, quantas vezes eu fiquei conversando com as pessoas, saiu uma pessoa lá de dentro, ela falava assim, em 40 minutos que eu estou aqui, tem que ser tudo higienizado, até as paredes tem que ser higienizado para que outra pessoa possa entrar lá dentro. Então, o cuidado com a saúde, o custo, a manutenção dele é muito caro. Então, às vezes as pessoas não conhecem, mas uma casa de saúde dessa em São João del Rey, quantos milhões que é de folha salarial? Quanto que é para manter de recursos que é para manter oxigênio, que é para a manutenção? Sabe? Então, é muito caro. Quanto você acha que é o custo para manter a manutenção de um acelerador linear que faz o tratamento do câncer de radioterapia? Não tem tudo e só que o que vem para a Casa de Saúde do Poder Público, ele precisa ser prestado conta. E o Poder Público é direito, mostrar para a população que fez o que não fez. Eu acredito muito no aplicativo, essa fila que todo mundo possa acompanhar. Eu acredito no aplicativo que possa mostrar toda a gestão transparente de todos os setores na nossa cidade. Seja de uma rua, de uma calçada, de uma boca de lobo entupida, de uma luminária quebrada, de um poste sem luz na cidade, a fila de urgência, de emergência, de cirurgias, de insano na nossa cidade. Que o cidadão tenha acesso a tudo. Candidato, só assim, mais uma vez, respeito muito a opinião do senhor, claro, mesmo porque o senhor é da área da saúde, mas eu torço muito para que o senhor, como candidato e prefeito ou próximo gestor que vier, consiga lidar de uma forma transparente. Eu não estou questionando o custo que é manter uma casa dessas, que eu sei que é altíssima, mas a falta de transparência dessas duas casas que hoje, infelizmente, deixa a desejar em São João Del Rey. Eu, como jornalista, várias vezes, tentei acesso à informação e não tem, não há diálogo com a imprensa, não há diálogo com o poder público e é muito dinheiro dos nossos impostos que vão lá para dentro. Então, sinceramente, eu torço para que se o senhor vier a ser gestor de São João Del Rey, o senhor consiga, pelo menos, fazer um pouco mais de transparência para essas duas casas que não tem dúvida nenhuma, que tem bons profissionais e o custo é altíssimo. Mas, infelizmente, ali tem coisas ali dentro que a gente não consegue discernir. Mas eu quero ainda falar um pouquinho mais de saúde nessa questão que o senhor comenta aqui no plano de governo, que o senhor pretende encaminhar à Câmara Municipal uma proposta de ampliação do orçamento de saúde, sem comprometer os serviços prestados a outras secretarias, sempre cumprindo os tetos constitucionais dos gastos mínimos. Uma dúvida, porque eu também não tenho acesso a essa informação, infelizmente, no nosso município. Hoje, o município já não tem que investir 15% do seu faturamento na saúde? Sim, hoje tem que investir 15% do nosso orçamento, já está na lei, na LOA, por exemplo, no nosso orçamento em saúde. Mas lá fala que o mínimo é 15%. Aí eu volto lá no começo da nossa entrevista, da nossa conversa, você vai lembrar que eu te falei das prioridades. Se nós temos uma fila de cirurgias, se nós temos uma fila de exames, se falta certos medicamentos na farmacinha municipal, se falta ampliação dos horários de postos de saúde, se falta pessoal técnico, enfermeiras em postos de saúde, por que não investir mais de 15%? Valdeci, não tem dinheiro para isso. Se não tem dinheiro para isso, por que uma praça de São João do Rei está sendo reformada com 414 mil reais de recursos próprios? De uma verba de 500 mil reais federal que foi perdida por falta de plano de trabalho, de documentação da prefeitura? Por que não pegar a verba federal e investir esses 414 mil na área da saúde? Vai passar dos 15% e daí? Tem gente precisando de exames? Tem gente precisando de cirurgia? Tem pessoas que podem morrer por falta de cirurgias? Eu vou te dar um exemplo na minha área. A minha área eu só posso atender um paciente lá é estatuto se ele estiver com câncer. Qual que é a maior dificuldade do tratamento do câncer? Não é o tratamento. É descobrir se ele está com câncer. Sabe por quê? Biópsia. É cara. A população não tem condições de pagar biópsia. E o poder público não libera biópsia para essa população. Aí, 414 mil, quantas biópsias dariam para fazer? Eu vou te dar um outro exemplo. Te dei lá no começo da nossa conversa. A 31 de março precisaria de tijolinho uma hora dessa? Se eu estou cheio de gente precisando de exame nessa cidade, eu vou desmanchar o que está pronto e botar tijolinho na 31 de março. Perto da minha casa está desmanchando uma rotatória. Não sei por que não tem transparência. Será que vai fazer outra rotatória igual? A própria praça que está sendo revitalizada desmanchou o negócio para fazer o outro igual do outro lado. É só sair lá para você ver. sabe? Então, você falou em transparência aí. A nossa prefeitura tem transparência? A nossa prefeitura tem prioridade? A nossa prefeitura escuta o cidadão? A nossa prefeitura vai lá no TFD, na Secretaria de Saúde, nos postos de saúde e vê o tanto de gente que está aguardando uma consulta? O tanto de gente que está esperando uma cirurgia? Rodrigo, se você soubesse o tanto de mensagem, o tanto de ligação que eu recebo há anos e esse ano aumentou mais ainda que o povo acha que o candidato a prefeito tem poder nessa cidade. O candidato a prefeito não pode fazer nada. Ele é só candidato. Quantas mensagens e telefonemas que eu recebo? Vê se você consegue. Eu preciso de uma cirurgia. Custa 16 mil, custa 10 mil, custa 50 mil, custa 30 mil. Eu, população, hoje, hoje eu não consigo. E o que falta na saúde de São João del Rey, além da transparência, falta uma coisa muito importante, parceria. Nós temos universidades de ensino superior de medicina, privada de medicina, esse povo quer atender a população, esse povo quer fazer estágio, esse povo tem condições de investir na nossa cidade. Nós temos quantas parcerias podem ser feitas com iniciativa privada para cuidar dessa cidade, para sobrar dinheiro, para cuidar da nossa população. A limpeza urbana, as praças públicas, as lixeiras da nossa cidade. Quantas parcerias podem ser feitas com o comércio, com a indústria, para ter uma cidade mais verde, uma cidade mais limpa, uma cidade mais iluminada. Esse povo quer fomentar o comércio, a geração de emprego, de renda. Esse povo quer ajudar a administração. Vamos trazer esse povo para a ajuda da gente, para a gente poder não gastar, se tem que dizer, recursos públicos nessas áreas, que estão onerando. essa 31 de março, é o erário, que cuidado que tem com o erário público, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, Adriano. Aí o que acontece? Essas empresas privadas, elas querem investir na nossa cidade, elas são parceiras dos municípios, elas querem ver a praça em frente do seu comércio, bem cuidada, com as pessoas sentarem ali, ver a sua loja e gastarem. Elas querem gerar emprego, aí você pega esses recursos, Adriano, e investe mais do que 15% na área da saúde. Concordo. E acaba com a fila, e acaba com a pessoa que está esperando uma cirurgia de vesícula que está atuando. É um absurdo. Perfeito, candidato. É um absurdo. Eu, quando falo em saúde, Adriano, eu emociono um pouco, é difícil para mim. Eu te entendo. Porque é uma área que eu vivo e eu faço de tudo. Eu e a minha equipe, nossa associação, faz de tudo para que não falte nada o paciente. Nós já assumimos lá, é, sabe, nossa, será que a gente vai ter condição de atender? Vamos atender. Depois a gente conversa. E conversa com o fornecedor, pede prazo, negocia, mas não deixa aquele paciente sem o que ele precisa para vencer. Sabe? Falta isso, Adriano. É o que eu falei com você lá na primeira live, Adriano, fazer o que dá é muito pouco. Exatamente. Candidato, falando um pouquinho de gestão, a Nessa já entrou um pouquinho nessa esfera, eu tenho uma dúvida. Você, por exemplo, já tem aí quem seria o possível secretário de saúde do município na sua gestão? Adriano, eu não tenho essas pessoas ainda. Ainda não formou equipe. Eu acredito que a gente tem que ter foco. O meu foco agora é ganhar a eleição. As pessoas não sabem, Adriano, mas eu tenho observado já há muito tempo muitas pessoas. Não sei se elas aceitariam o meu convite, mas eu acho que a gente tem que observar, conhecer as pessoas, ver o que elas têm de fato para contribuir com o nosso município. E nós temos grandes pessoas técnicas no nosso município que podem contribuir muito, sabe? Muito mesmo. Tem que saber se elas vão querer aceitar esse desafio, sabe? De estar junto com a gente, né? E daqui quatro anos, Adriano, entregar para vocês a cidade que a gente sonha, a cidade que a gente espera. Mas sonho, Adriano, é uma coisa que é igualzinho você sonhar com uma casa, sonhar com um carro. Você precisa ter planejamento, você precisa começar, senão você vai ficar sonhando para sempre. Você entendeu? Eu não tenho dinheiro para comprar um carro à vista, mas eu tenho para pagar um consórcio. Paga um consórcio, você vai ter seu carro. Eu não tenho dinheiro para comprar uma casa... É igualzinho, Adriano, é você pintar uma casa, né? Você vai pintar a sua casa antes de fazer a parte elétrica, de rebocar. Não, primeiro, né? É passo a passo. Então, eu venho observando pessoas na nossa cidade que podem contribuir, não só com a Secretaria de Saúde, mas em todas as áreas. Nós temos aqui em São João del Rey, Adriano, que trabalhar muito, viu? É muita coisa que tem que ser feita nessa cidade nossa. Eu sou uma pessoa da saúde, mas eu olho por tudo. Eu olho tudo. Eu olho desde a pedrinha da calçada à nossa Serra do Lenheiro, sabe? Então, a gente precisa dessas pessoas com a gente. mas agora eu preciso passar para a população. Tem pessoas que falam assim comigo e graças a Deus, né? Muitas pessoas me falaram assim, Valdeci, você é doido. Você nem é conhecido. Você é conhecido só pelas pessoas que estão doentes, que estão em tratamento, que estão com câncer. Ah, graças a Deus. Então, quer dizer que é pouca gente que está precisando do nosso apoio, né? Não é a população inteira. Imagina essa população inteira que é doente. A gente não quer. Por isso que a gente quer trabalhar na prevenção, para ninguém ficar doente. Entendeu? Mas eu acredito que se as pessoas pesquisarem um pouco sobre mim, vai ver sim que eu tenho experiência administrativa. Sabe? Porque tem gente que acha que experiência administrativa, Adriano, é administrar alguma coisa governamental, né? Do poder público. Sabe? Eu tenho sim experiência administrativa. Eu tenho um vice que é da área do empreendedorismo que também tem muita experiência administrativa a agregar, a somar junto comigo e nós dois juntos vamos buscar pessoas técnicas, capacitadas, pessoas que realmente eu não quero buscar ninguém, Adriano, para preencher vaga, para ganhar salário. Eu não quero. Entendeu? Eu quero pessoas que possam realmente contribuir com essa cidade e que no final do nosso mandato, Adriano, a gente deixe um legado e que a gente consiga implantar políticas, principalmente na área da saúde, que elas não sejam desmontadas, sabe? Porque trocou um governo. Por que as coisas são desmontadas? Principalmente por causa do excesso de cargos comissionados. Valdeci vai chegar na prefeitura, vai mandar todo mundo embora? Não. Tem muitos talentos, tanto no comissionado como no servidor público. Tem servidores públicos em São João Del Rey que com certeza seriam ótimos secretários nas áreas que eles já atuam há anos, porque eles têm os conhecimentos técnicos necessários para estar contribuindo com a melhoria da nossa cidade. Nós temos que valorizar essas pessoas. Ninguém melhor do que elas conhecem a nossa cidade, as passas do governo para se administrar uma cidade, sabe de tudo que já passou em anos de outros governos municipais. Nós temos que implantar uma política pública na nossa cidade de continuidade. Muda-se o prefeito, mas a população continua com os serviços públicos sendo prestados e de uma forma organizada. A nossa prefeitura precisa de uma reorganização geral, sabe? E para isso nós precisamos buscar o apoio da população. Eu estou aqui para servir a população, estou aqui para transformar realmente São João Del Rey. Eu não vou fazer isso sozinho, Adriano. Eu vou fazer isso ouvindo a população, ouvindo vocês na imprensa, eu vou fazer ouvindo as representatividades, as associações, todos os grupos da nossa cidade, associações, empresários, comunidade, entendeu? Às vezes tem gente que fala assim, ah, mas empresários, imagina se não fosse o comércio São João Del Rey, nossa população ia viver de quê? Viver de quê? Então nós precisamos fomentar tudo nessa cidade nossa, sabe? O crescimento da nossa cidade econômico para a gente chegar num desenvolvimento econômico, para a gente buscar um desenvolvimento humano, uma IDH diferente, e tem, a nossa cidade tem tudo, tem tudo para ser destaque internacional, não é regional, não, é internacional. a nossa cidade tem tudo para crescer, a nossa cidade tem um, é, é a cidade hospitaleira, já foi capital da cultura, nós temos aqui na área da saúde mesmo, duas universidades, na área de ensino superior, sabe? Que podem aí, sabe? Tem que conversar, sabe? Tem que conversar, e a gente não tem que deixar, Adriano, não tem que ter medo de ninguém, não tem que ter, ah, é máfia, que máfia? Máfia, vai ser máfia, chama a polícia, chama o juiz, manda prender todo mundo, que não é lugar de máfia não, você entendeu? Que máfia é coisa lá da Itália, e lá eles acabaram, por que aqui não vai acabar? Você entendeu? A gente tem que parar com esse negócio, que fulano é isso, que fulano que manda, aqui em São João del Rey, se você pegar uma rua e colocar ela a mão única, se um fulano poderoso falar que quer mão dupla, vai lá e volta a ser mão dupla, não vê o coletivo, a gente não trabalha, a prefeitura, ela não serve um cidadão, ela serve a coletividade. Concordo com o senhor plenamente em número grau, e apesar de não ser sempre o que acontece na cidade. Candidato, eu só vou te pedir um favorzinho. Não, acontecia. Primeiro de janeiro nós vamos mudar isso aí. Fechou. Só vou te pedir um favorzinho, eu vou pedir para o senhor ser um pouco mais curto nas suas respostas, porque a gente ainda tem muito tempo, alguns temas aqui para passar, e o nosso tempo está se esgotando, tá bom? Só para a gente passar por todos os tópicos. Falando um pouquinho ainda em gestão, eu vejo que o senhor fala bastante no seu plano de governo sobre as questões de valorizar os conselhos. Aí você fala de conselho de educação, conselho de saúde, conselhos municipais de direitos. O senhor vai institucionalizar, perdão, e vai dar poder a esses conselhos de atuação? Bom, com certeza, os conselhos, os comitês, a gente não entende por que muitos trabalhos desses comitês pararam, o conselho da pessoa com deficiência física, o nosso próprio codema, ter pessoas com enganjamento no meio ambiente da nossa cidade, o conselho da cultura de São João del Rey, do turismo, da saúde, então a gente precisa realmente, essas pessoas, Adriano, olha para você ver, são pessoas voluntárias que querem o melhor para a cidade, que querem o desenvolvimento da cidade, essas pessoas têm que estar participando junto com a gente ali das nossas decisões, Adriano, São João del Rey tem que parar de ter imperador, a monarquia acabou há muito tempo, você entendeu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu que mando, eu que tenho poder, sabe? Eu, Adriano, não tenho, não almejo poder nenhum, não tenho preocupação com esse tipo de coisa, não sei quanto tempo eu tenho nessa terra, caixão não tem gaveta, você entendeu? Então, Adriano, a gente precisa ouvir essas pessoas, eles são técnicos, eles buscam a melhor, olha para você ver, tem pessoas na nossa cidade preocupadas com lixo, tem pessoas preocupadas com o meio ambiente, tem pessoas preocupadas com nossas nascentes, tem pessoas preocupadas com a nossa cidade, que a água que nós iremos beber daqui 20 anos, tudo bem que a água de hoje não presta, imagina se vai não cuidar dela, daqui 20 anos não vai ter água, né? Aqui é uma cidade que tem recursos hídricos imensuráveis, nós temos água mineral aqui na nossa cidade, você imagina se a gente traz aí uma empresa, sabe? Qualquer coisa para gerar 500 emprego na nossa cidade, sabe? Quanto desenvolvimento nós podemos trazer para a nossa cidade? A área do emprego mesmo, nosso distrito industrial, fomentar o nosso turismo, nós temos uma cidade subterrânea que ninguém conhece, quanta coisa pode ser explorada na nossa cidade, o ecoturismo, parques, nós não temos uma área de lazer para a nossa cidade, nós não temos segurança, você vai, né? Eu gostaria de lá, está lá na Praça do Cristo uma hora dessa com a minha família, além de lá, além de lá está feio, lá está feio, lá está horrível, está tudo pichado, tem antenas, olha o muro da estação, fala em pichado, não é mais pichado, não é por, Adriano, as pessoas têm que parar de procurar culpados, não é porque fulano jogou um papel na rua que eu também vou julgar, nós precisamos cuidar da nossa cidade, e o conselho, Adriano, os conselhos da pessoa com deficiência, do Codema, do Meio Ambiente, o SEREI, a da educação, todos os conselhos da nossa cidade, eles querem melhorar, são pessoas que são engajadas, a pessoa com deficiência quer mobilidade, o pessoal do Meio Ambiente quer uma cidade verde, quer uma cidade que preserva os mananciais, as nossas nascentes, a nossa mata ciliar, a nossa vegetação, sabe? tudo isso, olha a Avenida Josué de Queiroz, não tem uma árvore, tem uma árvore naquele lugar, se está 30 graus, aqui lá está 35, você entendeu? Então, quanta coisa pode ser feita? E essas pessoas que estão no conselho, elas só querem o melhor para a cidade, elas não querem mais nada, elas não querem salário, elas não querem poder, elas não querem ser funcionários da prefeitura, elas querem contribuir, que vocês que querem contribuir, eu estou aqui para ouvir, nós iremos decidir juntos, é tudo com o IR de Valdecir, vamos juntos, entendeu? Essa foi combinada, foi nada, aqui é tudo, funciona sempre por hora. Valdecir, falando de trabalho, eu sei que você já falou um pouco aí, mas eu tive uma dúvida aqui, eu vi que você coloca uma reestruturação, cadê, cadê, me perdi, ah tá, uma reestruturação do código de posturas do município, dando maior autonomia ao comerciante, empresário local, para que o mesmo possa estender aí o horário de funcionamento. Aí eu te pergunto, eu particularmente não conheço, então eu queria até ouvir sobre isso, como que isso poderia acontecer? Porque assim, hoje o comércio não tem essa autonomia, por exemplo, de abrir no final de semana? Não, Adriano, eu ouvi pessoas do comércio e eles reclamaram muito, entre essas coisas para mim, me falaram, por exemplo, eles poderiam estar ofertando mais empregos em São João del Rey se o horário comercial fosse ampliado. Adriano, se eu trabalho até seis horas, a loja fecha seis horas, como é que eu vou fazer minhas compras? Adriano, se eu trabalho no sábado até meio dia, como que eu vou fazer minhas compras? Certo. Entendeu? Então, esse código de postura do município, ele tem que dar liberdade como a lei de liberdade econômica que veio aí para os microempreendedores. Hoje você pode abrir aí, se for risco mínimo, aí na sua garagem um disco entrega e trabalhar. Mas o comércio local da nossa cidade é uma série de regras engessado que ele não pode nem oferecer mais empregos, contribuir mais com a nossa cidade. é tudo limitado demais. A nossa cidade, nós temos muitas leis, muitas leis, muito boas, mas a nossa cidade, ela parece que está em 1.700 até hoje, entendeu? Que o Dom Pedro que manda aqui, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus. Ó, você, Adriano, você tem uma loja, você quer funcionar 24 horas por dia, você tem condição para isso, você quer fazer três turnos, você quer gerar emprego, vai, Adriano, vai trabalhar, meu filho, parabéns para você, mais imposto para a prefeitura, mais recursos, mais ISS, mais ICMS, vai chegar mais recursos aqui no município. Não, nem trabalhar nessa cidade pode, sabe? Essa cidade parece ter uma cabeça de burro enterrada nela, pelo amor de Deus, nada que pode. Vamos conversar, gente, sabe? Olha aqui, dos domingos, por exemplo, imagina se a realização de feiras em bairros e na nossa avenida, o nosso produtor, nossos produtores, rurais, artesanato, mel, São João dos Queijos, quanta coisa pode ser feita, as lojas tudo abertas, o pessoal da cidade vizinha vem e vai comprar tênis, sapato, carteno, livro, sabe, roupa, vai comprar de tudo. Ah, mas aí vai pôr o povo para trabalhar de domingo, pelo amor de Deus, gente, tem lei trabalhista para isso, a lei fala que tem que trabalhar tantas horas de semana, não, o batão vai combinar com a sexta, você vai colocar na segunda, na sexta, na quarta, olha, eu não quero aí, trabalha de segunda a sexta, cheia de gente usando de emprego aí, sabe, os que já estão aí no quê, contratam outros, outras pessoas para trabalhar, não precisa mandar ninguém embora, não, vai ampliar o número de empregos do São João do Rei, significadamente, e essas pessoas que estão empregadas, elas também gastam, elas vão fazer o dinheiro girar na nossa cidade, e não tem nada mais importante do que emprego, maior programa social que existe, chama emprego, não chama a sexta básica, entendeu, chama a sexta básica não, ninguém constrói uma casa, ninguém compra um carro, ninguém troca uma televisão, com a sexta básica, é com emprego, é dinheiro no bolso, então o povo tem que trabalhar, os empresários querem trabalhar, deixa o povo trabalhar, quer gerar outros estudos, e aqui na nossa cidade não pode, aqui na nossa cidade, é uma cidade que nada pode, entendeu, aqui na nossa cidade nada pode para o cidadão de bem, entendeu, mas para os reis pode, os reis pode tudo nessa cidade, então a gente tem que acabar com essa política, a gente tem que atender a população, dar condições à população, quer trabalhar, meu amigo, vai trabalhar, é muito melhor trabalhar e ter emprego do que esse povo ficar ocioso, mente ociosa, é oficina lá, pensar trem errado aí, entendeu, aí meu filho, a pessoa que trabalha, tem que fazer coisa errada, nem pensar coisa errada não, quer dormir, quer descansar, quer esperar a Sardê chegar para gastar, o dinheirinho da Sardê quer passear, a nossa cidade só vai crescer com isso, mas não pode, ah não pode, ah não pode, nada pode nessa cidade, pelo amor de Deus, eu não, esse negócio de nada pode, sabe, pelo amor de Deus, deixa as pessoas serem livres, fazer o que elas querem, quer trabalhar, deixa trabalhar. Parabéns, está certíssimo. Prefeito, oh perfeito, já candidato. Obrigado, é isso aí. Gente, entendeu, Adriano? Eu já estou... só falta assinar lá, vocês votarem. Candidato, falando um pouco do desenvolvimento urbano, meio ambiente, a gente vai falar aí de um tema bem sensível, que é o da MAI. Eu vejo aqui que o senhor fala da criação de auditoria para avaliar todo o sistema de água esvoto da cidade, readequando de acordo com as necessidades, bem como verificar qual é a melhor solução para o da MAI diante das informações sobre a autarquia. Hoje o senhor, então, não sabe qual é a melhor decisão para ser feita dentro do da MAI, é isso? Você vai precisar de uma auditoria para ver isso? Adriano, quem é que sabe nessa cidade a não ser os donos da Caixa Preta? Tem uma Caixa Preta naquele da MAI lá que a gente tem que abrir ela, você entendeu? A gente anda na cidade inteira, todo mundo fala que paga água, todo mundo fala que contribui, São João Del Rey tem perto de 40 mil imóveis, como que esse povo não consegue administrar esses recursos? E outra coisa, aonde que água é para dar lucro? Água também é uma questão social, você entendeu? E a gente tem aqui recursos, cadê as estações de tratamento, o nosso lixão que contamina as nossas nascentes, aterro sanitário que não tem, nós perdemos anos atrás uma empresa chinesa que iria vir para São João Del Rey e cuidar 100% do nosso lixo, nós não ia nem precisar gastar com aterro sanitário, entendeu? Sabe? Então, aquele da MAI é uma Caixa Preta, é água vazando nessa cidade, essa semana teve um vídeo aí, não sei se você quem é que pôs aí, da caixa d'água lá do Parque Real vazando água, o trem não tem água quando tem vaza, sabe? Então, aqui no Tijuco aqui, pergunta aqui para você ver, eu falei com você na outra live aqui, esse café ruim que nós recebemos aqui em casa, que não dá para tomar, essa Coca-Cola sem gás, entendeu? Então, a roupa da gente, a gente perde roupa demais, tem que jogar fora, sabe? Então, tem que saber o que está acontecendo lá, falta investimento, você entendeu? Falta pessoas capacitadas, falta concurso, tem gente demais lá dentro, eu pesquisei no Brasil inteiro, grandes projetos, você ter uma ideia da distribuição da água, por exemplo, em estados do sul, várias cidades do Brasil, que a pessoa lá do administrativo técnico, lá do Damai, ela consegue ver que no seu bairro não está tendo fluxo, então quer dizer que as caixas d'água estão cheias e a água está ali, ela redireciona para outro bairro que está faltando água, não, aqui não, aqui vai o cara lá na manivela, eu fui num bairro aqui em São João que a pessoa virou para mim e falou assim, não o caboclo que vira água para nós aqui, ele tem raiva de nós, na nossa rua ele abre só um pouquinho, pelo amor de Deus, população, denuncia essa pessoa, essa pessoa tem que ser exonerada, não existe isso não, então quer dizer o seguinte, eu sou o abridor de água, não gosto do Adriano na rua dele, vou deixar todo mundo sem água, eu não gosto do Adriano, não existe isso, Adriano, eu ouvi isso da população, e quando não é isso, é tecnologia, é investimento, sabe, mapeamento na nossa cidade, dizem, né, que só tem uma pessoa que sabe onde é que é os canos na nossa cidade, tem engenheiro nessa cidade, não, não tem plantas, sabe, olha a obra do esgotamento sanitário aí, enterrando milhões no chão aí, e não vai nada, não liga nada, a nada para lugar nenhum, esgotamento sanitário, conversei com o pessoal da empresa, nós queríamos abrir em frente a casa de apoio nossa, vai meu amigo, você não vai ligar a rede velha não? Não, não vou não, mas por quê? Ah, nós temos que fazer a estação de tratamento de esgoto, mas por que não fez ela primeiro? Ai, dinheiro que manda, ai, dinheiro que manda, e depois? Ah, depois nós abro de novo para ligar, ó, é chamar a gente de otário, falar com a população, vocês são idiotas, eu faço o que eu quiser com o dinheiro, vocês são um bando de bobos, é isso que o pessoal, o pessoal trata a gente como a gente fosse bobo, população, chega de ser boba, vamos cobrar, é nosso dinheiro, não existe dinheiro público, não, lá na prefeitura não tem máquina de fazer dinheiro, não é casa de moeda, é tudo que você compra que vai para o horário, que vai para o governo estadual, para o federal, e volta uma parte para nós, não volta tudo não, ainda tem isso, nós temos que pagar isso tudo, essa máquina política, nós temos que sustentar esse tanto de gente aí, você entendeu? Então, gente, vamos exigir o que é nosso, ninguém está fazendo favor para você, você compra a cor de arroz, você está pagando imposto, entendeu? Tudo você paga imposto nessa cidade, olha lá na gasolina, lá no que você põe no seu carro, quanto de imposto você paga, olha o seu IPVA, olha o seu IPTU, sabe? A iluminação pública na nossa cidade, a nós pagamos, sabe? A gente tem que ficar, ah, mas não é, meu posto está queimado, gente, as coisas têm que funcionar, as coisas têm que funcionar, e o servidor público, o prefeito municipal, ele tem que entender que ele é empregado do povo, né? Eu estou aqui disputando uma vaga de emprego, estou aqui disputando um concurso, estou aqui participando de um processo seletivo, aonde a população vai me aprovar, e como diz o Adriano, é valdeci para o prefeito, sabe? Então é isso aí, gente. Eu não disse isso, não, eu não fico bonito. É valdeci para o prefeito aí, todo mundo ouviu. O candidato, mais uma pergunta sobre, que também é importante, de limpeza, o senhor fala aqui na reavaliação de todo o sistema de coleta de lixo da cidade, proporcionando uma cidade mais limpa. Existe a possibilidade de nós termos finalmente um aterro sanitário, uma coleta seletiva de lixo aqui na cidade, na sua gestão? Adriano, eu defendo muito o nosso aterro sanitário, uma coleta seletiva, uma usina de reciclagem. Hoje eu tive essa informação, e eu vou procurar, estudar, saber, dessa empresa internacional que queria cuidar 100% do nosso lixo, sabe? O que precisa do poder público para viabilizar o terreno? O que é que precisa? Sabe? E tudo isso, vai, eu vou gastar menos ainda com recursos, a nossa coleta de lixo, hoje eu acho que é o horário errado, a população sai cedo para trabalhar, sabe? Às vezes acorda ali a conta de pegar o carro, o ônibus, a moto, sabe? Para ir trabalhar. Então, nos bairros, principalmente nas periferias dos bairros, de São João del Rei, tem que rever esse horário de coleta. Eu sou totalmente contra isso que eles fazem na nossa cidade, de escolher uma casa, coitado do dono daquela casa, sabe? E a casa é na esquina ou em qualquer lugar, e acha que aquela casa é a lixeira da cidade. E tumultua ali quase um caminhão de lixo. Aqui perto de mim, na porta de uma creche, porta de uma creche, numa praça, em frente de uma igreja, que teria que estar linda, maravilhosa, tumultua de lixo. Aí é um feriado, é um sábado, é um domingo, fica lá. E se chover? Aí espalha lixo pela cidade. Tem que ser revisto tudo isso. O próprio, a nossa rua mesmo, a limpeza, a limpeza das ruas, né? Esses bueiros, tem que ser tudo refeito, colocar aquele bueiro que tem hoje para tudo que é lugar no Brasil, que tem aquela telinha que segura o lixo, só vai a água embora, aí não entope mais bueiro na cidade. Vai prevenir enchentes, alagamentos, que é perigoso. a pessoa não sabe onde está pisando, o carro passa sem querer, molha todo mundo. Está achando que quem passa de carro molha alguém porque quer? Tem que que a chuva está tão forte que nós motoristas, custa enxergar a frente, vai enxergar o buraco e o lago. Enxerga não, gente. Ninguém joga água nos outros porque quer não. Se joga porque quer, é crime, né? Mas ninguém joga porque quer não. Quanta coisa pode ser feita na nossa cidade? Te falar uma coisa, parcerias privadas para cuidar das nossas praças. Adote uma praça. Adote uma praça. Imagina uma empresa ali. Essa praça aqui está limpa, tem banquinhos, tem isso, tem aquilo. Coloque bancos, coloque as lixeiras padronizadas. Vamos vir aqui com infância, com patrimônio, gente, vamos sentar, vamos conversar. A pessoa está colocando aqui tantos mil investimentos. Está cuidando. Não é para botar a louco dela ali, não? Pelo amor de Deus. Sabe? Vamos. Vamos evoluir. Aí é menos recursos que a prefeitura vai ter que gastar, vai sobrar mais para a saúde, para a educação, para onde realmente precisa. E você acha que não tem, não? Comecei com vários empresários na cidade. Eles falam, eu queria cuidar dessa praça, mas eu não posso. O poder público não deixa. Entendeu? Mal posso passar uma vassoura ali. Sabe? Mas ele quer mais, ele está vendo o banco quebrado, ele está vendo sem iluminação, ele quer cuidar. A gente tem pessoas que querem cuidar da nossa cidade. E usina de reciclagem, lixo zero, coleta seletiva, educação, começa nas escolas. Você não educa a criança, ela vai falar com o pai dela, pai, pode jogar papel no chão, não. Palito colher no chão, não. Ô, pai, separa o plástico, vai passar o caminhão da coleta seletiva, vai passar o moço da coleta seletiva. Ô, pai, separa o papelão. Você entendeu? Quanta coisa tem que ser revista nessa cidade nossa. Nessa cidade nossa, eu já falei com você, é da Pedrinha à Serra do Leninho, tem serviço para encardir nessa cidade. E, ó, população, não somos melhor do que ninguém, mas vocês têm a opção, a opção de uma pessoa que quer trabalhar e realmente quer fazer a transformação de São João do Rio. Sabe? Valdeci e Neymar não são, não querem ser reis e não são melhores que ninguém, mas eu acredito que nós podemos fazer o melhor para a nossa cidade. Sabe por quê, Dino? Nós queremos transformar São João. Nós queremos trabalhar e nós temos exposição para isso, entendeu? Nós somos aqui jovens, queremos trabalhar para isso, queremos ouvir a população e nós estamos muito preocupados com o rumo que a nossa cidade está tomando. os rumos que a nossa cidade já tomou. Eu quero viver aqui, Adriano, mas pelo menos uns 60 anos, chegaram 100. Sabe? Então, eu quero viver numa cidade que me dê tranquilidade, segurança, qualidade de vida. Se eu precisar de remédio, eu vou ter. Se eu precisar de saúde, eu vou ter. Se eu precisar de médico, eu vou ter. Eu quero andar numa cidade limpa. Sabe? Eu não quero poder ter que andar, né, nos passeios dos bairros. Né? E tem que estar olhando se tem buraco, se não tem, que eu vou cair, que eu vou quebrar uma perna. Os bairros estão esquecidos, não tem atenção nos bairros. Sabe? E eu moro na periferia, no bairro do Tijuco, mas eu quero servir toda São João del Rey. Nós devemos cuidar de toda São João del Rey. É preciso ter prioridade. A prioridade chama pessoa, cidadão. Né? Cidadão, nas suas peculiaridades, no que ele realmente precisa. Sabe? E lixo, cuidar do lixo, cuidar da limpeza urbana, é cuidar da saúde. Né? Porque atrai insetos, né? A gente vê aí pessoas falando de ratos. Temos reis nas nossas cidades que não são respeitadas. Por exemplo, a limpeza de lotes. Tem, cadê os fiscais para exigir desses proprietários? Sabe? Aí a moça tem a casa dela ali que ela cuida com todo carinho e está cheio de insetos porque o outro comprou um lote ali por especulação imobiliária porque ele quer esperar valorizar para ele ganhar dinheiro. É, normal isso. É você que só quer ganhar dinheiro, eu vou falar com você. Aonde eu cuido lá, você pode ter um milhão que dependendo não adianta não. A gente não sabe o que a gente vai precisar amanhã não. Saúde é um negócio que dependendo do que o corpo da gente precisar, você pode vender fazenda, de carro, pode vender lote no Marte lá que não resolve não. Verdade. Candidato, tem ainda muito assunto mas infelizmente o nosso tempo já... Canso! É, vou dormir meia-noite. Ah, mas senão o pessoal não tem paciência de assistir tudo, mas eu queria que o senhor falasse assim, concluísse um pouco, antes da conclusão, perdão, falasse um pouco de segurança porque eu achei que você citou dois itens aqui que eu achei bem interessante e queria que você explicasse melhor. Você fala em reestruturação da guarda municipal para que o mesmo tenha condições de atuar aí até em pequenos delitos, né? E você também fala de uma viabilização de um conselho de segurança pública. Como é que o senhor vislumbra essas duas coisas? nós precisamos de um conselho atuante que ouça a comunidade, que dê prioridade à vida, que dê valorização ao cidadão de bem. A guarda municipal, ao meu ver, ela pode ter armas não letais para atuar em pequenos delitos como, vamos supor, tem um carnaval, tem um festival na cidade, a cidade está com muita aglomeração, tem uma praça, está acontecendo alguma coisa ali ilícita, ela vai abordar aqueles cidadãos, aquele cidadão reagir, ela tem ali uma arma de choque, um spray de pimenta, mas principalmente a guarda municipal educativa, no trânsito, com a preocupação com o nosso cidadão do bem, sabe? Nossa guarda do nosso patrimônio, ter ali, a nossa guarda municipal tem vários veículos hoje em dia que poderiam estar posicionados em certas praças como da Biquinha, Santa Terezinha, o nosso Cristo, que eu quero muito revitalizar ele, exigir das empresas que colocam aquelas antenas em outros lugares pra depois construir outras pra não perder o sinal, pra depois desmanchar e devolver o Cristo Redentor pra nossa população, colocar na área de lazer, sabe? E isso tudo é atuação da guarda municipal, garantir pra que essas pessoas tenham lazer, tenham esporte, tenham segurança, e ela tá nesses pontos específicos, a guarda municipal não é guarda municipal do centro de São João do Rei, não, ela é guarda da Colônia, do Tijuco, da Periferia, lá do Rio das Mortas, lá do Distrito, da Santa Terezinha, do Bom Pastor, do Lombão, do Gearola, você entendeu? Ela tem que estar presente em todos os pontos da cidade e principalmente mapear junto à polícia militar os pontos críticos de São João do Rei e buscar com a iniciativa privada construir bases pra que tanto a polícia militar quanto a guarda municipal estejam presentes ali nessas comunidades que tenham uma situação de violência, de vulnerabilidade, de violência, pra estar perto dessa população e principalmente a preservação do nosso patrimônio cultural, sabe? Dar condições pra que a nossa população possa se divertir com segurança, né? Que infelizmente nós temos aí, né, cidadãos que não estão preocupados ali com o divertimento da sociedade ali, não estão preocupados ali com essa inserção que essa área cultural do nosso povo trabalha muito porque eles precisam, sabe? Essas ruas de lazer que eu quero colocar em São João do Rei, essas ruas, essas feiras livres, coloca ali a guarda municipal orientando o trânsito, orientando a população, você entendeu? O cidadão parou ali, aqui não pode parar, não é chegar multando, não. Aí eu te levo lá pra área do rotativo, que eu não sei se você vai me perguntar, nós devemos rever o contrato desse pessoal, são milhões que são levados de São João do Rei que poderiam estar empregados aqui em ações de políticas públicas, devolvendo essa arrecadação pra nossa população, não uma empresa de fora, de outro estado, tá explorando aqui a manutenção do emprego, o emprego rotativo gera, é muito importante, mas principalmente precisava ter lá uma atuação do primeiro emprego, do aprendiz, do jovem, do adolescente, você entendeu? E esse rotativo, ele tem que conversar mais, né, com a guarda municipal e não já chegar punindo o cidadão, porque ele nem tá ali na rua pra cobrar a pessoa e chama a guarda pra multar, a pessoa quer pagar, não tá não, mas pra multar aparece ele e a guarda municipal junto, conversa com o cidadão, cidadão, não, eu quero pagar, não precisa me multar não, né, pra que me multar? Ele não tava aqui, ué, não tem tolerância de nada nessa cidade, tem que ter tolerância zero com criminalidade, com coisa errada, mas com cidadão de banco, de bem, tem que conversar, ué, aonde com cidadão de bem não quer pagar? Então a guarda municipal, eu acredito que a gente tem que reestruturar ela, conversar e dar condições pra ela poder andar na cidade, por isso que as armas não metais pra certos locais, mas principalmente garantir, né, o lazer, a cultura da nossa população e essa ação educativa tanto com o cidadão da nossa cidade com o turista que vem gerar emprego e trazer renda aqui pra nossa cidade. Tá, perfeito. Candidato, tem muita coisa que eu gostaria de perguntar, infelizmente o nosso prazo tá muito, já extrapolou, mas tem coisa de inovação, empreendedorismo, que eu achei, tem coisas muito pertinentes que eu queria te perguntar, e eu queria ver com o senhor como é que a gente, as pessoas podem ter acesso a esse plano completo. Ó, nós iremos publicar vários posts, explicativos, de cada área do nosso plano de governo a partir dessa semana, todos os dias. nós colocamos aí um post que nós iremos publicar, né? E a pessoa que quiser também, eu posso enviar o plano de governo pra ela, só me mandar um WhatsApp aí, no 99839-8221. Você tem ele aí também, tá livre, disposto pra toda a população. Eu gostaria muito de imprimir todo o plano de governo e colocar em toda a cidade, mas por enquanto eu não consegui recurso ainda para gastar na gráfica pra imprimir todo esse plano de governo. Eu acho que, né, ficou muito caro, mas eu tô buscando viabilizar isso aí. Mas se eu não conseguir, eu vou espalhar ele nas plataformas digitais na disposição da nossa população, porque eu sou uma pessoa que valorizo muito o recurso, né? Recurso público, seja de forma que for o meu recurso. Dinheiro não foi feito pra jogar fora, né? Mas se a gente conseguir aí uma parte, imprimir esse plano de governo pra estar entregando pra população, mas não fica muito barato imprimir tudo isso e dá pra fazer outras ações com isso, sabe? Então é como um aluguel que eu te falei, tô aí procurando um comitê que tá difícil de achar porque a especulação imobiliária, ainda mais nessa área de política, eles acham que o candidato vai vender os bens dele pra gastar na política. Eu não vendo um copo da minha casa pra gastar na política. Tá certo, é isso mesmo. Candidato, você tem mais alguma observação que o senhor queira comentar? que o senhor queira acrescentar? O nosso plano de governo ele é bem extenso, né? Tem muitas áreas para serem abordadas. Eu gostaria muito que a população procurasse conhecer. Nós iremos publicar vários posts durante toda a semana, mandar nos grupos de WhatsApp que eu tenho aqui pras pessoas poderem conhecer, né? E peço à população que compartilhe o nosso plano de governo, que conheça as nossas ideias, que visite aí as nossas redes sociais, né? Estou à disposição através do meu WhatsApp. Vou repetir mais uma vez, tá? É 99839-8221 e também pelas redes sociais você pode enviar uma mensagem, pode me enviar uma mensagem lá no Facebook, na minha página. Estou à disposição de vocês. Se quiserem, podem enviar um e-mail que eu respondo através do e-mail valdeciadasapac arroba valdeciadasapac arroba gmail ponto com Tá bom? E no mais, agradecer mais uma vez o Adriano Vianini por me ceder esse espaço, por apresentar um pouco do plano de governo do Valdeciadasapac e do Neymar para a população de São João Del Rey. E dizer para a população que é um plano de governo que tem cópicos, mas a nossa gestão será uma gestão participativa e nós queremos que vocês opinem, que vocês participem, que vocês decidam o melhor para São João Del Rey junto com a administração. A população pode ter certeza, prioridade, e a prioridade é o cidadão. Não queríamos fazer uma obra, uma obra que estética, para mim, parece ser somente esteticamente em detrimento de outras áreas como saúde, educação, segurança, no que realmente a população precisa, como que está incomodando muito todos os bairros de São João Del Rey a questão da água. Precisa ser resolvida. No primeiro dia de governo, nós precisamos já apresentar um projeto e abrir a caixa preta do Damai e fazer uma auditoria e ver realmente o que é preciso fazer. E fazer, não só averiguar e verificar, mas ser atuante e solucionar o problema da água em São João Del Rey como o problema vários outros, como a fila de cirurgias, de exames, de medicamentos, da limpeza urbana, tudo o que afeta a nossa cidade. Queremos uma cidade verde, uma cidade limpa, uma cidade mais iluminada e, principalmente, uma cidade onde o cidadão seja a prioridade. Mais uma vez, agradecer o portal Mais Vertentes, agradecer aqui a Império, hoje também está a Amas Del Rey, se tiver, muito obrigado também. Muito obrigado a todos que nos assistiram até agora, estiveram conosco até agora. Obrigado pelas mensagens de carinho que eu ando recebendo, tanto via redes sociais quanto pessoalmente. Pessoal, transforma São João. Ó, candidato, terminamos junto com a chuva que começou aqui. Isso. Candidato, mais uma vez, Valdeci, quero muito te agradecer pela participação. Eu quero pedir a sua autorização para eu divulgar o seu plano de governo no nosso portal junto com o seu vídeo e, se o senhor me permitir, a gente deixa lá disponível o TGF. já está permitido. Você falou o tempo todo a transparência. Nós temos transparência total em tudo. Em tudo conosco será a gestão participativa e transparente. Perfeito, candidato. Eu quero te pedir para você aguardar um minutinho para eu finalizar aqui, depois eu continuo falando com o senhor. E eu quero agradecer mais uma vez ao Valdeci da Zapaque, ao vice, ao Neymar Rezende, que está aí participando junto conosco, ao Pedro, que é o nosso intérprete, que está ali no fundo. Parabéns, Pedro. Foi show de bola. Me deu uma ótima ideia para as próximas lives. e eu quero agradecer a todos que participaram. Infelizmente, não deu para a gente fazer pergunta dos internautas, mas eu vi que muitas coisas foram respondidas de acordo com a nossa conversa. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todos e até a próxima live do Mais Vertentes. Só um minutinho, viu, Valdeci? Só um minuto. Pessoal, boa noite. Até mais.